Um forasteiro! Fala aí pessoal do canal Assoprafitas, tudo beleza com vocês? Bom pessoal, hoje eu tô trazendo aqui um game fenomenal que eu amo, que é o Resident Evil 4. Esse game aqui que fez enorme sucesso no Playstation 2, e algum tempo atrás saiu a versão remasterizada em Full HD, e eu tô jogando aqui então essa versão remasterizada. Hoje a gente vai tá jogando uma parte do game, que é no capítulo 2, em que a gente vai na casa do Luiz. O Luiz é um amigo nosso aqui no game, ele ainda não é o nosso amigo nessa parte que eu tô, mas ele se torna um amigão nosso, e lá vai rolar uma batalha com um monte de fazendeiro, que vai ser demais pessoal. E pessoal, se vocês gostam desse game, já clica aí no like pra ajudar, e é isso aí, vamos arrebentar com tudo. Eu acabei de encontrar a Ashley, né, aqui na igreja, quem conhece o game sabe que parte é essa, quem não conhece também vai ficar por dentro, porque eu vou explicando. Eu tô aqui com a roupa do Leon, que tá escrito atrás, R.P.D., né, que é Recon Police Department, que é uma homenagem à roupa do Leon no Resident Evil 2. Eu gosto mais dessa roupa do que a do Terno. A do Terno é muito elegante, mas como todo mundo usa ela, hoje eu resolvi mudar um pouco. Eu terminei o game várias vezes já, tanto que vocês podem ver aqui as minhas armas, ó, tenho armas infinitas e tudo mais. Então eu não vou tá economizando muitas balas, vamos, hoje vamos gastar aqui mesmo, né, vamos aproveitar. E conforme a gente vai chegando lá na casa do Luiz, eu vou mostrando as armas pra vocês que eu uso, que eu gosto muito de usar, vou falando se eu gosto muito dessa, gosto muito daquela, beleza? Como vocês podem ver, já tem um milhão de ganados, um milhão de fazendeiros nos esperando. Então vamos lá, vamos chegando aqui bem na manha. A Ashley fala pra gente atirar aqui na carrocinha, beleza, eu já sei, Ashley. Aí a carroça desce e mata todo mundo. Essa pistola que eu tô usando, pessoal. Essa pistola aqui, ó, é a pistola Red 9, né, Red 9. É uma pistola que eu gosto muito, é minha pistola predileta, porque, mano, ela é meio antiga e ela tem uma velocidade incrível. Eu adoro essa arma aqui, é a minha handgun predileta do game. Vamos pegando aqui os tesourinhos, por mais que não faça muita diferença. Até porque eu vim até aqui nessa parte pra gravar esse vídeo correndo. Eu nem peguei os tesouros nem nada, vocês vão ver que tá tudo no chão ainda no jogo. Eu vim correndo até aqui pra gravar pra vocês, né. Galera, eu tô jogando no mouse e teclado, beleza? Então, se vocês notarem que a movimentação é um pouco esquisita, é porque no mouse e no teclado é meio esquisito mesmo. Então, vamos prosseguindo aqui, vamos descer no subterrâneo. Chutando a porta. Aqui tem o mercador, né? Welcome! Mas beleza, não vou usar ele e eu vou dar um tirão na cabeça do brother. Calma, pessoal, não fique com raiva de mim, ele vai voltar depois, tá? Só tô fazendo isso pra zoar. Porque quando eu jogava normal, eu não tinha coragem de matar ele. Agora que eu tô jogando mais pra gravar pra vocês, eu vou mostrar mesmo e tô nem aí. Aqui tem uma caixinha, aqui tem uma espécie de lampião. Se eu não me engano, aqui atrás dele é dropou uma pedra preciosa. Não, é aqui que tá. Aqui tem um tesouro, aliás, que eu não peguei antes, que é esse colar, essa corrente, não sei muito bem o que é isso. Mas o objetivo desse vídeo não é coletar os itens, né. É simplesmente chegar lá e meter a bala. Aqui em cima tem mais um lampião. Aqui que eu acho que tem o Spinal, né, que eu falei pra vocês, a pedra preciosa. Isso aí. Vamos ver aqui alguma outra arma pra gente usar. Ah, sim, se liga. Essa aqui é a arma PRL 412, que é uma arma que você ganha quando você termina o game no modo profissional. Eu vou equipar aqui e já vamos usar ela um pouquinho. Aqui vai ter uma máquina pra salvar, tô de boa. Aqui vai ter a caixona. Beleza. Pessoal, sinceramente, eu não gosto dessa arma aqui. Eu acho ela muito sem graça, porque você tem que carregar o tiro, ó. Você pode dar um tiro normal sem carregar, que dá meio dano. E se você carregar bastante, ela mata quase todo mundo que tá perto de você. É muito apelona. Eita, olha aí, ó. Levei a cara pintada. Pessoal, detalhe, eu tô jogando no profissional, tá? Já que eu tô com tanta arma assim, também não vamos jogar no fácil, não. Beleza. Usar a vida aqui, que o maluco já me cagou na vida. Ó, vamos dar a seguradinha. E ela meio que mata todo mundo que tá perto de você. Essa arma aqui é poderosíssima. Aqui vai ter algumas velhas, algumas armadilhas. A Ashley acabou de ficar presa atrás aqui, né? Boa, Ashley. Boa. Toma aí, ó. Levei um balaço nas costas do ganado. Ó, se liga, pessoal. Essa arma acho que vai matar todo mundo que tá aqui, ó. Viu? Matou todo mundo que tava aqui. E bom, essa aqui é PRL, que eu não gosto muito. A Ashley já tá morrendo pra variar ela. Eu estorvo, né? Deixa eu usar aqui a vidinha nela. Usa essa vida aqui. Não, eu vou dar um ovo de galinha pra Ashley, porque ela tá de sacanagem, ó. Mas é um ovo de ouro, né? Então, eu tô sendo até que bonzinho. Comei o ovo de ouro. Então, eu não gosto muito dessa arma, porque se é papelar, a gente usa essa aqui. Que é a Chicago Typewriter. Mano, essa metralhadora é uma das minhas armas prediletas. É a metralhadora que você compra por um milhão quando você termina o game, né? Você tem que terminar o game e comprar do mercador antes do jogo começar. Ela é fenomenal. Então, beleza. Desarmamos aqui as armadilhas e vamos prosseguindo. Ó, eu não peguei nada realmente. Vocês estão vendo que tem até os medalhão aqui da... Da Punisher, que é uma arma que você ganha quando você pega 15 medalhões, se eu não me engano. Faz tempo que eu não pego esse jogo pra zerar. É uma arma muito boa e muito divertida. Nossa, matar o chefe com essa arma aqui não tem nem graça. Mas, pessoal, eu tô usando ela aqui bem rapidinho, tá? No confronto lá na casa do Luiz, eu não vou usar armas infinitas. Até porque senão fica muito fácil, né? Eu tô usando mais aqui pra vocês verem e relembrar o quanto essa Chicago é da hora. Aqui tem mais uma. Mais um medalhão. Eu gosto muito dessa arma que você não precisa ter doma, né? Só descer o dedo. Aí, ó. Beleza. Aí, ó. Subindo aqui a escala, então, pessoal, a gente vai contornar o celeiro e ir numa parte que não dava pra ir antes só com o Leon. Vocês já vão entender por quê. Porque a Ashley consegue escalar o portão, né? Aqui tem mais um medalhão. Eu não vou pegar todos eles, não. Só tô estourando aí pra vocês não ficarem com agonia do negócio estar aí. Porque eu fico com agonia de ver o negócio e não quebrar. Vamos quebrando aqui. Acho que tem um aqui pela frente. Tem um. Tem mais dois. Um aqui perto. E um lá no fundo. Ainda bem que eu tô com a arma infinita, então eu vou descer o dedo até acertar e tô nem aí. Aí, beleza. Vamos descendo aqui na manha. Já tem um fazendeiro diabólico esperando. Eita, esqueci que essa arma é forte. Eu acabo apertando mais que eu devo. Ok, então. Nossa, eu esqueci a Ashley. Eita, mas você é inútil. Não consegue nem descer uma escada e pular um barranco. Pelo amor de Deus, a mina tá pra ganhar o prêmio Nobel da inutilidade. Falando nisso, pessoal, fechem os olhos. Fechem os olhos, tá? Não olhei nada. Não olhei bunda nenhuma, nem venho. Então ela vai subir aí e vai abrir o portão pra gente. Beleza. E aqui chegamos na outra parte da vila, né? Aqui estamos muito perto da casa do Luiz. É atravessando a ponte aqui já. Bom, galera, eu tenho aqui a Shotgun que eu gosto muito da primeira Shotgun. Eu sei que tem duas Shotguns pra frente, que é a de ferro e a automática. Mas eu gosto muito dessa aqui de madeira, mano. A melhor Shotgun, mas não que é a mais poderosa. Eu gosto mais dela. Então a gente vai estar usando ela aqui. O Mercador tá aqui de novo, né? Eu falei que ele volta, não precisa se preocupar. Ah, aliás, deixa eu testar uma coisa. Pegar um ovo aqui. Eita, quase usei o ovo. Não tem que equipar o ovo aí, ó. Será que dá pra matar o Mercador com o ovo? Não dá, o ovo atravessa. Mas, na verdade, seria bem engraçado se desse. Beleza, equipei a Shotgun clássica punheteira e vamos lá. Olha só, estamos surpreendidos por um milhão de ganados. Um milhão de maluquinhos prontos pra arrancar o nosso sangue e a nossa tripa. Tudo bem que eles têm a cara tudo quadrada, né? Mas e daí? Eu esqueci de instalar a tradução, pessoal, com legendas. Me perdoem, mas eu vou falando aí pra vocês, tá? Pra quem não entende inglês. E a gente encontra o Luiz. Mundo pequeno, né? Ele fala. Ele meio que dá uma cantadinha aí na filha do presidente. Fala, ah, então a filha do presidente também veio armada. Um bagulho assim, né? O Luiz, ele é muito massa, mano. Eu adoro esse personagem. Pena, né, que ele morre daqui a pouco no jogo já. Tipo, daqui a pouco não, né? Daqui a alguns capítulos. E não vem reclamar de spoiler. Pô, o jogo é antigo. Se você não terminou ele ainda, se tem mais é que receber spoiler mesmo pra aprender a jogar jogo bão. Bom, tá chegando, pessoal. Então a Ashley vai se esconder lá em cima no guarda-roupa. E eu e o Luiz, mano, vamos quebrar com tudo, velho. Agora é a hora, pessoal. Vamos lá. Já começo aqui empurrando esse armário pra janela. Pra gente coletar os itens. E não deixar os ganado quebrar tudo antes de eu coletar. Vamos pegar aqui a ervinha. Empurrar aqui esse outro armário. Coisa boa, coisa bonita, coisa maravilhosa. Munição de doze sempre é bom. Aqui em cima tem uma granada flash que eu acho que eu nem vou usar. Mais uma ervinha e uma granada incendiária. Eu acho que a Ashley tá escondida aqui dentro. Ela tá aqui sim, porque ela desapareceu. Então realmente ela está ali. Vamos descer. Vocês mesmo. Vem pra janela, isso. Fica bem pertinho da janela, fica. Fica que a minha doze tá tunada pronto pra arrancar a cabeça. Ó, vai nascer tripa aí, ó. Vai nascer tripa, coisa nojenta. Sai daqui. Eu vou equipar aqui a minha magno, né? Porque eles estão um pouco longe. Vamos parar com essa palhaçada. Vamos encerrar essa palhaçada de vez. Aí, ó. Beleza. Vamos limpar outra janela. Já que vocês estão quebrando tudo. Já que vocês estão quebrando o armário. Eu vou aproveitar e eu vou quebrar o armário aqui. Porque eu gosto que eu faça as palhaçadas. Não vocês. Nossa, invadiu um ganado aqui. Tem um ganado nas minhas costas. Bom. Vou usar a head aqui. Aliás, antes eu vou usar uma granada. Bum! Aê. Agora eu vou usar a minha head enorme. Vamos brincar, rapaziada. Vamos brincar. Vamos brincar. Salta, Luiz. Leva a bica aí. Ah, atirei no Luiz, mano. Sai da frente, seu mongoloide. Olha o jeito que ele recarrega essa arma, mano. É muito louco. Muito top. Ai, droga! Modo profissional não é brincadeira não, galera. Nasce tripa até do anos aqui. Aliás, galera, não sei se vocês sabem, mas se você atirar muito no Luiz nessa missão, ele mata você e você que leva game over. Então tem que cuidar pra não matar o Luiz ou não quase matar o Luiz, senão ele te mata. A casa acabou sendo invadida. Eu perdi o controle da situação, pra falar a verdade pra vocês, né? Sendo bem sincero aqui, eu perdi o controle... Ih, o xucara vai me dar... Ainda bem que eu vou usar a vida bem na hora que ele vai me bater. Deixa eu pegar minha doze aqui, porque eu cansei dessa palhaçada. Cansei dessa enorme palhaçada. Toma aí um presentinho, toma! Eita, eita! Larga nós, larga nós, rapaz. Eu não consigo subir a escada, tem muita gente aqui. Meu Deus do céu, tem muita gente aqui. Usei uma vidinha e vou subir aqui, né? O Luiz tá... Ô Luiz, que tal se me ajudar, Luiz, em vez de ficar parado? O cara simplesmente está parado olhando para o além, está na nóia. Apaga as plagas, as plagas tem que ir embora. Eita, não, 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 não. Sai, sai. Mano, a plaga simplesmente não morre. Vou ter que apelar pra Magnum. Uff! Mano, suei frio aqui. Nossa, tava tenso, velho. A situação fugiu do controle. Nessa cena o Luiz fala que esqueceu alguma coisa e dá no pé, ele desaparece. Simplesmente isso. O Luiz até fica olhando. E é isso aí, galera. Terminamos o capítulo 2-2. Eu vou salvar aqui rapidinho e eu vou encerrar o vídeo numa parte especial que tem nesse capítulo. Calma aí que eu já vou chegar lá. Na verdade, eu vou chegar lá agora. 1, 2, 3 e... Bom, pessoal, eu vim aqui nesse lugar do lado da casa pra encerrar o vídeo, né? Vamos encerrar o vídeo matando o gigante, né? Pra gente encerrar com chave de ouro. Vamos lá, então. Aí, ó. Tá o gigante maldito, maluco. É simplesmente o abominável homem nas neves. Só que não tá na neve, não. Aqui a Ashley fica apontando pra gente acertar o gigante com a pedra. Eu vou tentar acertar ele aqui. Eita, levou uma pedradinha nas costas, né? Ixi. E vai levar uns balaços na cabeça pra ficar ligado. Vai nascer a tripa e eu já vou acabar com ele porque essa minha arma tá muito tunada. Toma! Já matei, mano. Com a Red 9, com a Handgun. Eita! Quase morri aqui, vacilei. Tinha esquecido. E então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, lembre-se de clicar no gostei pra dar aquela força. E também seja um assinante do canal. Você clica no botão de se inscrever, que é o botão que tem aqui embaixo, um botão vermelho. E assim você sempre vai receber os vídeos novos no seu celular, no seu e-mail, beleza? Então, muito obrigado mesmo pelo seu acesso e tamo junto!